Hummm, gente, suco detox aqui do suco laranjinha é demais com esse calor, então nem se fale, ó, maravilhoso. Esse aqui vai abacaxi, gengibre e limão. Também tem esse aqui, suco detox, que também é maravilhoso, que vai couve, limão e hortelã. Esse aqui é com chamate, gente, morango, tem especialidade da casa também, frutas amarelas, bom demais, gente. O cardápio é maravilhoso. Olha, tem suco com água de coco, com chamate, você pode escolher. Tem frappé, tem açaí, salada de fruta, gente, salgados maravilhosos. Mas pra acompanhar, pra você viver o saudável, tem wraps deliciosos também, de massa integral, com variedade de sabores. Gente, tá andando aqui no centro da cidade, quer fazer aquele lanche saudável, fresquinho, com frutas maravilhosas e bem fresquinhas? Vem pro suco laranjinha pra viver o saudável aqui na Galeria da Moraes Barro, gente, você vai adorar. Vivo saudável, hum, maravilhoso. Você confere esse comercial também no redetvmax.com. Suco laranjinha, fica a dica. Vivo saudável.